Boa noite, aqui quem vos fala é o proprietário do Ponto Certo das Variedades, loja de segmento de material de construção em geral, também segmento de material elétrico em geral, segmento de ferragem, de ferramentas, também trabalhamos com tubos e conexões hidráulico em geral, trabalhamos também com campo e pesca, trabalhamos também com produtos do lar e muitos outros produtos essenciais à vida cotidiana. Estou gravando aqui esse áudio para passar essas informações para quem de direito do nosso município a respeito do lockdown, tanto o senhor prefeito, como os seus secretários, como também a secretária de saúde. Nós, aqui do Ponto Certo, fomos os primeiros a, ou por que não dizer o primeiro, a instalar uma pia de higienização fora da loja, o primeiro pioneiro, na preocupação de que os nossos clientes não fossem infectados, bem como nós também. fomos os primeiros também a demarcar a área interior, fazendo assim separação de um metro e meio, logo no início, e também colocamos fora da loja cadeiras para os clientes ficarem separados, sentados, esperando a hora do seu atendimento. Todas essas precauções nós tomamos durante a pandemia, sem nenhuma exigência da Prefeitura ou da Secretaria de Saúde, mas mesmo assim nós tomamos essas medidas de precaução, com entendimento de que isso seria viável e seria bom para todos. E fomos também os primeiros, ou o primeiro comércio dentro da cidade de Grosso, a sentirmos sintomas do Covid, a nos isolarmos por conta própria, sem que a Secretaria de Saúde nos orientasse a isso. Procuramos a Secretaria de Saúde, informamos que estávamos com alguns sintomas, mas mesmo assim nós já estávamos em quarentena e depois que tomamos conhecimento, que estávamos com os sintomas, fechamos, deliberamos por conta própria, sem nenhuma restrição da Prefeitura e nem da Secretaria de Saúde, que a loja fosse fechada. fechamos por mais de 14 dias, a loja ficou fechada e tudo isso com cuidado para que os clientes não fossem infectados, para que o vírus não proliferasse. Tudo isso o ponto certo fez, informamos a Secretaria do nosso caso, sem escondermos, fomos transparentes, colaborando assim com a saúde de Grosso. E agora, precisamos que a Prefeitura, através de quem direito, olhe para nós, porque o decreto municipal colocou a nossa loja como produto não essencial. Lembrando que, quando queimam a lâmpada, alguém não fica no escuro. Quando o regulador de gás dá fora, a dona de casa precisa repor o regulador de gás. Quando a fechadura quebra, o cidadão não vai ficar sem entrar dentro de casa, ele precisa entrar. Quando uma pia dá problema no sistema hidráulico, precisa ser consertado. E tudo isso, nós damos assistência aqui, no ponto certo das variedades. Além de consultoria também. E é preciso a Prefeitura entender que os serviços essenciais que estão funcionando, a maioria deles, nós prestamos serviço, como a empresa que hoje está furando o poço da cidade de Grosso. Nós prestamos serviço, somos nós que fornecemos parte dos produtos que eles usam lá para funcionamento desse poço. Também, nós fornecemos para em torno de 40% dos armazéns, nós estamos falando 40%, mas talvez seja muito maior o número. Nós fornecemos produtos para manutenção desses armazéns, dessas moagens, que hoje, segundo o prefeito Maurício, não pode parar, as moagens não podem parar. Muito bem, o ponto certo das variedades, não querendo diminuir os demais, mas está equipado e vem fornecendo a todos esses armazéns. Certo? Também, nós fornecemos as outras empresas, como a empresa que está fazendo uma reconstrução no colégio estadual. Também, fornecemos a bioartêmia. E por que não dizer, há vários segmentos da nossa cidade e região. Portanto, queríamos que esse áudio chegasse às autoridades grossenses e olhasse para nós e visse que nós somos essenciais no meio de tudo isso. Trabalharemos de acordo com as normas, com a grade fechada, cliente de fora, apenas atendendo pela grade. Nós só não queremos é parar, queremos continuar, porque precisamos também da sobrevivência. Temos dívidas para pagar e precisamos continuar, porque realmente...